Vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com as principais ocorrências registradas neste final de semana aqui em Três Lagos. Teve bastante ocorrência também, hein, Alfredo? É, no final de semana foi daquele jeito, movimentado no setor policial. Vamos começar por sábado, que um crime chamou a atenção por conta da ignorância e também do emocional de uma pessoa que foi abalada após um crime de racismo. Um homem de 36 anos acabou aí tendo que ir para a delegacia após agredir outro de 33 com a barra de ferro após ele ser injuriado, ser ofendido com palavras racistas por esse homem de 33 anos que passou ali o início da manhã de sábado o chamando de preto imundo, macaco pedido, entre outros xingamentos racistas. O homem que mora em uma residência no fundo da casa desse autor das ofensas acabou ali perdendo a cabeça tentou por várias vezes tentar se livrar aí do rapaz que segundo o pai dele tem problemas de cabeça, tem problemas mentais mas o rapaz acabou não aguentando após tentar se livrar aí do rapaz tentar ir embora, sair, ir para outro lugar e mesmo assim esse rapaz de 33 anos ia atrás dele falando essas ofensas o homem não aguentou, pegou uma barra de ferro e desferiu um golpe na cabeça do mesmo. O SAMU e a polícia militar foram chamados no local o homem de 33 anos foi atendido pelo SAMU, levado para a UPA, passou por exames médicos e depois levado para a DEPAC, aonde foi autuado por injúria racial. Já o autor aí das agressões foi autuado por lesão corporal já que é claro, a gente entende a revolta da pessoa que é submetida a essa situação mas o crime de lesão corporal é uma ocorrência que precisou ser registrada pelos policiais militares e agora o caso será investigado pela justiça. ambos irão ter que se apresentar formalmente à justiça. Ana, e também tivemos um crime de ameaça um homem de 48 anos voltou para a cadeia esse gosta de ficar preso pela terceira vez consecutiva vai parar na delegacia e ir para o presídio de segurança média após crime relacionado com ameaça e violência doméstica. O Nilson Ribeiro, que já foi preso por homicídio, tentativa de homicídio, ameaça e também por tentativa de feminicídio acabou preso após ele fugir do semiaberto ir até a residência da ex-mulher dele ali no Conjunto Habitacional Novo Oeste no Pardal no Bloco Pardal e ameaçar a ex-mulher e o irmão de morte com uma faca. Segundo informações populares, ele teria corrido atrás do irmão com a faca dizendo que iria matá-lo porque, segundo ele, o irmão estaria tendo um caso com a esposa dele. A polícia militar chegou a tempo de prender o Nilson que foi levado para a delegacia conversei um pouquinho com o Nilson vamos escutar o que ele falou da chegada na DEPAC Oi Nilson, tudo bom? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Ah, eu estava lá em casa tomando uma cervejinha com a minha mulher lá com a Patrícia, minha mãe e minha mulher aí eu tinha coragem no semiaberto, entendeu? Aí eu estava tomando uma cachaça com a minha mulher lá com a Patrícia aí os homens chegam lá, bordaram eu lá e trouxeram para cá Você não estava ameaçando ela lá não? Não, já marquei a minha mulher E a perna melhorou? Está bem melhor Está melhor? Está bem melhor Beleza então Mas não ameaçando a minha mulher Tranquilidade aí, Nilson Eu perguntei sobre a perna dele, Ana porque em 2019 Nilson, após ameaçar a ex-companheira de morte e após ameaçar a família de um policial militar que mora ali na região onde ele se abrigava com a companheira ele partiu para cima de uma viatura da Rádio Patrulha onde dois policiais teriam ido atender a ocorrência armado com uma faca ele para ser desarmado e não agredir os policiais ele acabou levando um tiro na perna ele foi resgatado pela Rádio Patrulha levado até o Hospital Auxiliadora aonde ele passou por cirurgia ficou preso por ameaça, tentativa de homicídio entre outros crimes, violência doméstica por desobediência e também por resistência depois disso ele foi liberado mesmo com a grade de ferro na perna ele ainda foi preso por tentativa de homicídio após ele e o irmão acabar se desentendendo ele puxar a faca para o irmão desta vez ele puxou do semiaberto e voltou novamente a reincidir e por incrível que pareça após ele ameaçar a ex-companheira e o irmão ele dentro da delegacia bateu boca com o irmão e ainda reatou com a convivente lá enquanto os policiais registravam a ocorrência ambos já estavam trocando carícias, frases de amor entre outros como beijo ficou aí para o irmão do prejuízo de ter que responder judicialmente junto com o Nilson pelo crime de ameaça porque ele como vítima registrou o boletim de ocorrência e é claro, vai ter que acompanhar o processo que vai ocorrer na justiça e Ana, daqui a pouco eu volto com mais ocorrências policiais um fato inusitado, um acidente com um avião, uma aeronave do aeroporto de Três Lagoas um recado importante para quem gosta de soltar pipa daqui a pouco todos os detalhes acidente grave, entre outras ocorrências Ana